Bem, o título, o cenário atual da sinofilia no mundo, as principais entidades sinófiles, a composição de grupos do sistema FCI, mas vou abordar mais a composição dos sistemas das grandes entidades, tanto a FCI como outras entidades nacionais independentes, como o ACC, Canadá, Canedicane Club, o DQN Club, entre outros, e seus sistemas, principalmente das divisões de grupos, que são bem, algumas vezes, contraditórias, mas todas têm motivos e razões para serem feitas, e mesmo assim, se a gente for discutir sobre esse assunto, se está certo ou errado, não vamos chegar a uma conclusão em relação a isso. Então, vamos lá. Atualmente, nós temos quase 400 raças de cães, só a FCI reconhece atualmente 353 raças, e, além de muitas raças, não são reconhecidas pela FCI, que são várias raças de diversos outros países, algumas americanas, e que nós vamos abordar. E, como o Elias, na sua brilhante palestra, bem abordou, os cães nos acompanham, na verdade, milhares de anos e milênios, e as raças estão sendo desenvolvidas há centenas de anos, e há uma variação muito grande, e a principal razão para esse desenvolvimento é em relação à sua função, à sua capacidade de servir ao ser humano, além de todos são de companhia, mas entre as variedades e inúmeras funções e habilidades que os cães têm dentro de caça, policial, guarda, faro, vários tipos de caça, pastoreio, entre várias outras. Então, existem inúmeras raças, com muitas variações, como esse Lakeland, a variação da Porta das Orelhas, Semeretas, no caso, o pastor alemão Eretas, o Chihuahua, que é a menor raça do mundo, e o Iris Wolfhound, o Wolfhound irlandês, que é a maior raça em termos de altura do mundo. Além da FCI, que é uma entidade, uma federação que engloba, tem muitos filiados, membros e associados no mundo inteiro, a maior que existe, nós temos grandes entidades independentes, e apesar de ter também uma espécie de um contrato, uma parceria com a própria, de reconhecimento de pedigrees e juízes, com a FCI. Entre eles, o The Kennel Club, o American Kennel Club, o Canadian Kennel Club e o Australia National Kennel Council. O The Kennel Club, que representa o Reino Unido, é o kennel clube mais antigo do mundo, foi fundado em 1873. É o patrono, que desenvolve a raça e oficialmente é o proprietário, vamos dizer assim, o patrono, do maior número de cães, de raças e oficiais existentes. Mais de 210 raças são reconhecidas e divididas em sete grupos, entre eles os rounds, que também são cães de caça, são outro tipo de caça, o working, de trabalho, os terrers, os pastorals, são os cães-pastores, os herdings, os gandogues, que também englobam o nosso grupo de FCI, sétimo e oitavo grupo, e que também é chamado de esporte no AKC, em outros lugares como a Austrália, utility, que a tradução seria de utilidade, os toys e anões. Eu vou abordar mais sobre as características de cada grupo, mas na sequência, principalmente na divisão dos grupos da FCI. Mas aqui cabem algumas curiosidades, porque o grupo utility, ele é o equivalente ao non-sporting no AKC, ou até mesmo na Austrália, no Canadá também, e o utility na Austrália é o equivalente ao working dos Estados Unidos. E justamente o equivalente ao grupo 9, nosso, da FCI, que são cães de companhia de luxo, e entra, inclusive, os toys estão nesse grupo. E justamente é interessante eles usarem esse termo utility, porque justamente, todos os cães têm sua utilidade, mesmo que seja de companhia, pode ser terapeuta, os toys como cães até de colo. Então, todos têm a sua utilidade, e sua capacidade de servir o homem, como esses cães desse grupo, que tem uma variação muito grande de raças, pelos, tamanhos, e justamente é um grupo que esses cães têm diferenças, utilidades e capacidades, porém, eles não têm uma utilidade tão específica como os cães de caça, hounds, os pastoreios, os terres, não é exatamente nem morfologicamente semelhantes entre si. Claro que existe a semelhança também. Aqui, só algumas curiosidades, que o pastoral, ele é praticamente o Herden Grupo, nosso grupo, o primeiro grupo de cães pastores, e também os que guardam o rebanho, e nesse grupo, o Bouvier de Flandes não está, ele está no Working Group. Em compensação, o Samoedo, Samoedo, ele está no grupo de pastores, e enquanto no grupo da FCI, ele está no grupo 5, como raças espíritas e primitivos. Mas ele realmente, ele era um cão originário lá do norte da Rússia, Sibéria, de, ele fazia realmente esse trabalho de pastoreio, além de caça, que a maioria dos cães também eram usados para caça, isso já há milhares de anos, até na época da história, quando eles guardavam a caça, e depois ajudavam lá a caça também, e eles, e o Samoedo tinha, além de, claro, que nós conhecemos a função de trenó. E no grupo, o Akita, por exemplo, como está, no nosso caso, no quinto grupo, no caso da Inglaterra, ele está no Utility, e ele é denominado na Inglaterra pelo The Keno Club como apenas o Akita, que nós conhecemos como Akita americano, como Akita. E o Akita, Akita Inu, original, mas considerado como o Japanese Akita Inu, eles consideram como o Akita japonês Inu. e entre outras curiosidades, o próprio, o Poodle Toy, que eles dividem apenas em três variedades, enquanto nós dividimos os Poodles em quatro variedades, o Toy, ele está, os três Poodles dos três diferentes tamanhos, eles estão no Utility também. O The Keno Club também é organizador da maior exposição canina do mundo, que é a Crofts Dog Show, oficialmente desde 1928, mas já existiam exposições, que foi uma continuação da Crofts desde 1891, e com a participação de mais de 20 cães, com uma média de 20 mil cães, e nos últimos 30 anos tem sido realizada em Birmingham, e anteriormente era em Londres, e essa é uma foto do vencedor dessa Crofts desse ano, do Daxelhorn, estando a pelo duro, que foi o vencedor do Best in Show, com a sua feliz proprietária, em 2020, que é realizado sempre em março, todo ano, caso fosse um mês depois, infelizmente, ou provavelmente, teria que ser cancelada, como a própria exposição de Bidman, que é a National Dog Show, que também foi cancelada esse ano, depois de muito tempo, acho que desde a guerra não acontecia isso, da Segunda Guerra. O American Keno Club, o AKC, representa os Estados Unidos, também foi fundado no século XIX, em 1874, é o Keno Club nacional, com o maior número de registros genealógicos de cães de raça pura do mundo, com uma média de mais de um milhão de registros anuais, quase 200 raças reconhecidas, muitas em fase de reconhecimento, divididas em sete grupos. As raças, eles se separam em raças raras, que depois passam para raças miscelâneas, que eles chamam, que inclusive existem exposições especiais dessas miscelâneas, e depois são reconhecidas definitivamente, nesses últimos anos, o AKC tem feito um reconhecimento maior de raças, nesses últimos anos. Também são divididos em sete grupos, os Sporting, que são os cães esportivos, que na verdade compreendem o nosso grupo 7 e 8, da FCI, com os cães de aponte, de levante, os buscadores, os retrievers e cães de água, todos nesse grupo. Os rounds, que também são cães de caça, de um outro tipo de caça, das mais variadas possíveis. O working, de trabalho, que é similar ao nosso grupo 2 e com os cães de guarda, de trabalho, incluem-se, inclusive, Samoeda, o Malamute do Alasca, Husky Siberiano, os terres, os toys, os anões, o non-sporting, os não esportivos, no caso, que são os cães de companhia, entre outras, e o herding, que são os de pastoreio. Algumas das raças americanas mais conhecidas, que vamos ver mais para frente, que são, não só, são populares, não só na América do Sul, mas na Europa, em todo o mundo, na Ásia, é o Husky Siberiano, o próprio o Alasca Malamute, o América Staffordshire e o pastor australiano, o Australian Shepard, que, apesar do nome, a origem e o patrono da raça é o AKC. Aqui, nós temos alguns exemplos de vencedores de grupos do AKC, o Sporting tem um Clumber, Spaniel, no Hound tem um Elk Hound no norueguês, que, 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 no nosso caso, está no, no quinto grupo, nas raças Tipo Espíritos e Primitivos, aqui tem um Schnauzer gigante, representando o Working Group, e uma Fox Terry pelo Duro, representando o Grupo Terry. No caso, temos um Piquinez, representando o grupo Toy, no Herd, nos cantos pastores, um Shelt, um Shetland Tipidog, pastor Shetland, e um Bichet, representando o Non-Sporting. e aqui, nós temos os sete grupos representando numa final de exposição, numa linha de Best in Show, um Best in Show Line-Up, com um Bir de Colling, desculpe, um Briard, um pastor de Brier, um African Hound, o primeiro representando o Herding, o African Hound representando o grupo Hound, Dálmata do Non-Sporting, o Schnauzer gigante do Worker, aqui não dá para ver muito bem na foto, mas é um Braco Alemão do Pelo Duro, representando o Sporting, aqui também não dá para ver muito bem, é o do grupo Terry, é o Norwich e Terry, e depois o Affenpitz representando o grupo Toy. Aqui, eu estou citando algumas raças americanas que não são reconhecidas pela FCI, o Minoture American Shepherd, ele está em fase de reconhecimento pela FCI, e isso aqui, eu estou citando algumas dessas raças, porque a partir de 2010, 2011, todos os vizes, no caso da FCI, que são convidados como visitor judges, os juízes visitantes, para julgar no AKC, eles tinham, tem ainda que fazer provas online das raças, exames online, das raças não reconhecidas pela FCI, é uma espécie de uma retrocessidade, porque, da mesma forma, a FCI exige que os juízes que não são juízes daquela raça, que não podem julgar as exposições, principalmente as internacionais. e eu fiz questão em 2012, uns exames para 14 raças, entre eles, tem o Plot Hound, Toy Fox Ter, eu já havia julgado inúmeras vezes o Toy Fox Ter nos Estados Unidos, logicamente, os seus VACAC são oficiais, mas, mesmo assim, eu tive que me submeter ao exame, porque, devido a essa nova regra, do AKC, e o Red Ter tem outras raças, como o Chinoo, que, entre várias outras, que estão sendo não reconhecidas, que ainda não são reconhecidas pela FCI, deve ser feito esse exame antes de ser homologado pelo próprio AKC ou do seu clube de origem. Agora, passando para o Canadian Canoe Club, o CKC, o Canadá, fundado também em 1878, século XIX, reconhece cerca de 180 raças caninas, divididas em sete grupos, nos mesmos moldes do AKC. Aqui, nós temos representados uma final de exposição, isso foi em Winning Tag, é um dessin show, que tem o representante siberiano, tem os mesmos moldes das divisões de grupos, tem algumas raças que são representadas no, pelo, que são diferentes, que não são reconhecidas pelo Canadian Canoe Club, e americanas e outras, não americanas, que o AKC reconhece, o CKC não reconhece, e vice-versa também, mas é um número, até, acaba sendo, hoje, inferior de raças, e o primeiro, aqui, está sendo representado pelo Husky Siberiano, o grupo Working, o Weimaraner do Sporting, o Birbeth Colley pelo Herd, um Poodle miniatura pelo No Sporting, o Daxon Standard pelo Duro, uma, no grupo Hound, depois tem um S, o S Highland White Terror, o grupo Terror, e, finalmente, um Pinture miniatura representando o Toy. É muito importante que quando um juiz, seja da onde for, mas principalmente da FCI, vai julgar, o juiz vai julgar no país, que, num outro país, que ele julgue de acordo com o padrão vigente daquele país que ele é convidado. E é muito importante também, que isso serve tanto para os juízes americanos, canadenses, quando vem para cá o jogo de expulsões da FCI, e nós, quando julgamos as expulsões deles, que a gente estude, se intere dos regulamentos de cada canil clube também, além dos padrões de cada raça, que, em algumas raças, há umas diferenças muito grandes, acentuadas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a premiação, você se dá no final de uma raça, você escolhe na ordem do melhor da raça, depois o Best of Winners, que é o vencedor entre o Winners Beach e o Winners Dog, e depois coloca o melhor sexo oposto, depois vem os Award of Merit e os Select Dogs, que são selecionados para a pontuação para o grande campeonato, que também foi faz 15 anos, mais ou menos, que tantos Estados Unidos e Canadá colocaram esse novo título, nos copiaram. E já no Canadá, a colocação é o melhor da raça, depois vem o melhor de sexo oposto, depois vem o Best of Winners, depois vem os Selects. E há algumas coisas que estão no regulamento, por exemplo, do Canadian Kennel Club, que raças de mesa, table dogs, como os toys, a maioria dos toys, como esses quatro últimos cães aqui, dessas últimas raças, são cães de mesa, que eles devem ser examinados, ser sempre tocados na mesa. Então, se um juiz que julga a raça, vai julgar o grupo, já julgou aquele vencedor de raça, ele quer tirar alguma dúvida, ele deve ser colocado na mesa e não pode ser julgado no chão. E isso, todos os juiz devem saber, é uma questão de ética e também, principalmente, de procedimento, não pode ter essa aproximação muito bruta em relação a esses cães, mas está relacionado no regulamento do Canadian Candle Club, só como, citar como um exemplo. O Australian National Candle Council, o ANKC, começou a ser formado em 1949, um encontro durante o Sydney Royal Show, mas só em 58, o ANKC foi oficialmente fundado. Ele começou no Sydney Royal Show e depois, em 58, eles concluíram que ia criar esse Candle Club Nacional e acabaram firmando uma exposição do Melbourne Royal Show. Esses Royal Shows já existem muito antes que tem exposições, já teve a oportunidade de participar, é maravilhoso. Eles têm a chancela, inclusive, em algumas, a presença da inauguração da rainha, nesse caso, são tão antigos que era a Rainha Vitória, da Inglaterra, e eles têm exposições de tudo, desde comida, vinhos, cobra, ratos, flores, tudo que você possa imaginar, cavalos, e as exposições caninas, mesmo não havendo o esse ANKC ainda não tendo sido formado, já existia uma exposição em Camden de 1886, eu vi, inclusive, o catálogo, uma cópia do catálogo original, onde havia já uma, eram mostras de exposições, ainda não haviam firmado os padrões, mas, assim, do Austrália, já existiam, e eles, essas mostras, a maioria dos cães eram da raça Foxtel, pelo duro e pelo liso. e o Austrália National Canyon Council é diferente dos outros três clubes que eu citei, que são clubes independentes, mas tem uma certa parceria com a própria FCI, reconhecem os pedigrees, isso ocorreu mais oficialmente a partir dos anos 90 e meados dos anos 90, como também reconhece nossos juízes e vice-versa. ele tem a divisão em sete grupos, os Toys, os Terres, os Grand Dogs, os Hounds, os Working, o Utility e o Sporting. No caso, o Utility é o equivalente ao nosso Working Group americano e é equivalente ao Working da Inglaterra. já o No Sporting da Austrália é equivalente ao Utility da Inglaterra e o Working nesse caso, no caso da Austrália, são os cães El Herding e os cães de pastores. Uma das curiosidades que o Utility, o dog alemão, não sei exatamente por que razão, ele está, desculpe, no No Sporting, em vez de estar como na maioria dos outros, nesse caso da Austrália, no Utility e o No Working, que é o caso do AKC. A Austrália desenvolveu oito raças caninas, que é o Patrono, que essas, a Austrália Silk Terrier, Australian Terrier, Jack Russell Terrier, está aqui em amarelo porque é o mais comum, Tenderfield Terrier, Australian Cattle Dog, também comum por aqui, Australian Kelp, que é uma raça espetacular em termos de pastoreio, também como o Border, Australian Stamp Tail, Cattle Dog, que está em fase de reconhecimento pela FCI, e o Border Collie, que a Austrália considera como a origem dele, mas pela FCI, até mesmo pela Inglaterra, o patrono dessa raça, por isso que está criado com um asterisco, é da Britânica, justamente da divisa e das ilhas britânicas, que é principalmente a divisa da Escócia, que ele tem a sua origem. Aqui, só um exemplo de uma foto aqui, de uma exposição de Sydney Royal, aqui é uma classe Open Dogs, é Open Marsh, que na Austrália, tanto na Austrália quanto na Inglaterra, a disputa, geralmente o melhor macho, a melhor fêmea da raça, é a disputa pelo certificado, Challenge Certificates, os CCs, que eles chamam, e onde faz a pontuação, tem a pontuação para ganhar, para ter os títulos, então é muito difícil porque eles não têm a classe, a competição é muito difícil, porque eles não têm a classe campeonato, nem grande campeonato, e um cão, para ganhar o CC dog, o CC bitch, fêmea, ele tem que, na maioria das vezes, ganhar de cães campeões, então tem cães que já são campeões e tem 20 CCs machos, na Inglaterra, isso também é muito importante, cachorrosalho tem 30 CCs, tem outra fêmea, tem não sei quantos CCs, e eles vão acumulando, tem os reservas de CCs também, e vão evitando até que os outros cães ganhem, e fechem até o seu campeonato, é uma competição bastante difícil, como aqui também há a exigência do melhor da raça para ser campeão, mas muitas vezes alguma raça tem poucos números, às vezes apenas um, e acaba se tornando campeão sem ganhar de nenhum outro cão, e isso já não acontece lá, eles vão somando CCs, que ao somar 100 pontos, se eu não me engano, o máximo é 25 pontos, de acordo com o número de cães batidos, se tornam campeões, e no caso, para o supremo campeão, campeão supremo, que quase significa mais do que um grande campeão, tem que atingir mil pontos, então geralmente cães assim atingem isso, alguns com 5, 6 anos, outros nunca atingem, e é bastante difícil, eles também tem uma, os finais da exposição, que eles chamam de General Specials, que é uma espécie do nosso Best Sim Show, onde reúne cães, vencedores interclasses, então eles tem o Best Baby, no grupo, que é o nosso caso das cães iniciais, depois tem os Minor Pups, que de 6 a 9 meses, o melhor do grupo, os Pups, os filhotes, os cães criados na Austrália, as classes abertas, e vão, então tem o melhor cão australiano do grupo, o Best Sim Show, da Australian Bread, tem o Best Sim Show da Open, o Best Sim Show de todas as interclasses, que chamam General Specials, e, claro, tem o Best Sim Show final, que se ele já é cão da criação australiana, ou estava na classe da criação australiana, ele automaticamente é o Best Sim Show australiano também. E aqui é uma foto do que nós chamamos de acampamento, onde os cães ficam, e de uma forma benched, que eles têm que ficar expostos para o público e durante, como é o Best Mister, durante, não pode se retirar até o final da exposição. São pouquíssimas exposições que são assim, a maioria das exposições são ambiented, que, como nós temos aqui, se o cão não ganhar raça, alguma coisa, pode ir embora e não precisa ficar exposto durante toda a exposição. Aqui tem um grupo de criadores de Akita e aqui um outro exemplo do Best Sim Show de ser maravilhoso, o Alasca Malamute. Vamos para a composição de grupos do sistema FCI, CBKC, a Federação Sinológica Internacional e a Confederação Brasileira de Sinofilia, que nos representa. A Federação Sinológica Internacional, ela foi fundada em 1911 e atualmente ela comporta, agrega, 99 países. Cada país tem o seu representante, seu kernel clube, o que é afiliado, que eles chamam de full members, que está aqui em rosa, todas essas, nesse mapa e temos também os membros associados, que está representado em orange, tem os parceiros de contrato que estão representados em cinza. Realmente, a Federação Sinológica Internacional tem muitas funções, mas cada país forma seu próprio juiz, logicamente, de acordo com o seu próprio sistema e também emite seu próprio pedigree, que é reconhecido pela FCI. E entre várias outras funções que nós temos, que a FCI exerce em relação da oficialização dos padrões oficiais das raças, que servem para orientar não só nós árbitros, mas também os criadores para o aprimoramento das raças. o sistema oficial de classificação adotado pela Federação Brasileira de Sinofilia, CBK-CEL, é o preconizado pela Federação Sinológica Internacional, sediada na Bélgica, e que divide as raças caninas em 10 grupos de cães. No Brasil há também um grupo de raças ainda não reconhecidas pela FCI. Bem, a divisão de raças vem, mesmo não havendo exposições, vem há muito tempo, já desde a Roma Antiga, que dividiam raças de, basicamente, cães pastores, os cães de caça e os cães dos lares, no caso, os cães de companhia. E depois houveram outras divisões também, não só questões de funções, mas morfológicas. O grupo de 10 grupos já existe na FCI há muito tempo, desde os anos 70, mas era um pouco contraditório, não tinha tanta, vamos dizer assim, coerência e isso foi reformulado e a partir de 87, nós tivemos uma nova diagramação dos grupos. Eu mesmo, quando comecei aqui a CBKC, claro que já era afiliada à FCI, as exposições eram nos anos, não a CBKC, mas o BKC no caso, as exposições aqui no Brasil eram seis grupos. Ele copiava a divisão dos grupos do AKC, que depois passou para sete grupos, mas em 87, nós tivemos essa oficialização e todos os cães clubes nacionais filiados da FCI tiveram que seguir essa nomenclatura dos dez grupos. Aqui nós vamos passar com ilustrações mais para frente, mas ele por si só já explica, que são os cães pastores e boiadeiras, o grupo 1, exceto o Bernays Mountain, boiadeiros suíços. Depois o grupo 2, que são os cães tipo Pintcher e Schnauser, os molossóis, boiadeiros, os montanhas suíços, incluem também, claro, os cães de guarda, né? E esse grupo é dividido, apesar de ter sua função, mas até por morfologia. Os cães tipo dog, também incluído nesse grupo. Os Terres, que são caçadores, de terra, chamado Earth Dogs, a palavra terra era uma palavra antiga, latina, inclusive, que representa a terra, né? E são cães espetaculares, uma energia fantástica, uma persistência, realmente são cães, assim, excelentes, cansadores, né? Principalmente de roedores, de pragas, que foram muitos, usados por muito tempo. E aqui, nesse grupo, também inclui os tipos bulls, né? Os bullies, bullies, não exatamente o bullies, né? Tipo bull, Terres, né? É o caso do bull, Terres, Merrick, Staffordshire, entre outros. Depois nós temos o grupo dos Dachshunds, dos Tecans, que representam os Baixotes, né? Que são excelentes caçadores de toca, com faro fantástico, são descendentes dos próprios Bracos também. E essa raça representa com as três variedades, de tamanho e de pelo, que nós vamos ver mais pra frente, né? E é um grupo exclusivo pra eles. Já os Dachshunds estão nos outros entidades, eles estão no grupo dos Hounds, tanto na Austrália, no Dequanel Club, e a KC e Canadá, entre os outros. Com exceção da FCI, ele tem um grupo próprio. Depois nós temos os cães de Spitz, do tipo primitivo, no grupo 5, os sabujos farejadores, cães de faro e raça semelhada do grupo 6, cães de aponte, né? Do grupo 7. O grupo 8, cães de fríveis, né? Os buscadores, cobradores, como falam em espanhol, os levantadores e os cães de água, cães de companhia, no grupo 9, os lebres, né? Os galgos e raças semelhadas e no grupo 11, são as raças não reconhecidas pela FCI. Muitas raças brasileiras, mas tem algumas raças, né? Que poderiam ser incluídas, que não são reconhecidas pela FCI, mas são reconhecidas pelo OKC, por exemplo. São raças que disputam o CAC, campeonato pan-americano, raça, grupo, até final da exposição, com exceção das exposições internacionais, que são dados CAC. Então, nós vamos falar aqui rapidamente, passar os slides de uma forma ilustrativa um pouco mais rápida, né? Devido ao tempo limitado, e fazer uns destaques para as raças mais comuns de cada grupo, com ilustrações, e também citando, como tem o Australian Cats or Dog, o Borde, Cole, o Cole Pelo Longo, o Cuvas, o Odek, o Chip Dog, pastor alemão, pastor australiano, pastor branco suíço, pastor marimano, do 13, até não sei porque está aqui, porque não é uma raça comum, aqui no, pelo menos, na América do Sul, no Brasil. Pastor de Shetland e o Welsh Cog Pembroke, também a gente vê com certa frequência. Aqui tem a foto do pastor de Shetland, um Schulte, aqui. Daí aparecemos o Bouvier de Flandres, como exemplo, o Border, o Australian Cat or Dog, o Cole, com as orelhas, inclusive, erradas, o Cole pelo Curto, tem um Bearded Cole, que aqui mostra bem um cão que é um pouco mais alongado, alguns cães são, esse grupo de pastoreiro, de um modo geral, são cães trotadores, alguns têm o setor renal mais alongado, enquanto que o Bideth, além desse setor renal um pouco mais alongado, que facilita as variações de curvas, das mudanças, e ele tem também, ele é um cão com, deve ser, com muitos cães desse grupo, as costelas mais estreitas, mas não achatadas, como os Greyhounds, por exemplo, que tem aquela grande profissional de efeito, elas são mais estreitas e mais alongadas, e isso aumenta o comprimento dele. Tem o Briado, o Pastor de Bri, o Ode English Chip Dog, o Bob Tail, também chamado, Comondor, com essas, que para mostrar também essas diferenças de pelagem, né, e Pastor Alemão, aqui um Auschkog Pembroke, aqui um Kardigan, um Auschkog Kardigan, um Pastor Belga, um Pule, né, são todos do grupo, Herding do grupo, desculpe, dos cães pastores do primeiro grupo. aqui o grupo 2, que é o campo tipo Pinter, Chinaldo, Moloçóis, Boiadeiro e Monteiro Suíços, nós temos o Boiadeiro Bernays, que é Bernays Mouth, que é comum no Brasil, Boxer, Budog Inglês, Mastiff, Canicorce Italiano, o Dobro, o Dogo Argentino, o Dogo Alemão, o Dogo de Bordeaux, o nosso patrimônio, o Fila Brasileira, representado aqui, e patrimônio nacional, depois tem um Latif Inglês, uma Chinapolitano, Pinte e Miniatura, Rottweiler, São Bernardo pelo Curto, São Bernardo pelo Longo, Schnauzer e Miniatura, Schnauzer, que é o Schnauzer Standard, que é o Schnauzer, que é o que chama-se Standard, por ser original, no caso do Pudo, o Pudo Gigante, é o Standard, o Schnauzer Gigante, Sharpei, Terra Nova, e aqui tem alguns exemplos, mesmo em exposições americanas, canadenses, a gente tem alguns exemplos dos cães desse grupo, que é o Pinte e Miniatura, que só na FCI, ele está nesse grupo, ele normalmente é do grupo Toy, o Schnauzer Miniatura, que está nesse grupo também, os três Schnauzer estão, mas em outros países, não da FCI, eles estão no grupo, eles estão no grupo Terra, então nós temos o Sharpei, o Dog de Bordeaux, o Rottweiler, o Schnauzer, que é o Schnauzer, o Standard, no caso, não precisaria nem dizer, porque ele é o Schnauzer, original, um Boxer, o Dogo Canário, um Leonberg, um Machin espanhol, e um Ländse, temos aqui um Dog Lemão, um Machin Napolitano, um Cão da Serra da Estrela, Dogo Argentino, eu estou assim com pressa por causa do horário, um Machin inglês, Doberman, Canicorso, Budogue inglês, esses são alguns exemplos. Daí tem o Grupo Terra, que como já falei, é o grupo de cães de caça da terra, não só debaixo da terra, como de cima da terra, cães que variam de cães de pata curta, e outros de médio e porte maior, estão representados pelos terres, a maioria, quase todos, com exceção do nosso terrer brasileiro e algumas do Jack Russell, que é australiano, temos raças representadas aqui pelos terres, depois temos os terres tipo Bull, como o America Staffordshire Terrier, o Bull Terrier, Bull Terrier Miniatura, entre outros. Aqui também não é tão comum, mas vemos por aqui Ken Terrier, o Foxtel pelo Duro, muito comum, pelo Liz, o Jack Russell, em todo o mundo está em alta. o Parson Wilson Terrier, Terrier brasileiro, outro patrimônio nosso, Terrier escocês, West Terrier, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier também. Esse é alguns dos cães, aqui está a foto do Terrier brasileiro. Daí aqui mais algumas ilustrações desse grupo, como o Foxtel pelo Liz, o Dead Demon Terrier, o Bedlington Terrier, o Foxtel pelo Duro, o West Highland White Terrier, o Scorish Terrier, tem erro escocês. Aqui tem o Yorkshire Terrier, o Kerr Terrier, a America Staffordshire Terrier, o Herdale Terrier e o Welsh Terrier. Depois nós entramos no grupo 4, dos teclas, dos baixotes, dos Daxerhunds, e que são divididos em 3 tamanhos, os canite, miniatura e standard. E disso temos as variações pelo curto, pelo longo e pelo duro. Então, nós temos, na verdade, nove raças nesse grupo. Aqui algumas ilustrações de Daxon pelo liso, pelo longo, o standard pelo duro, que talvez seja um pouco para o padrão americano, esse é um cachorro americano, ele está dentro do padrão, mas para o padrão FCI, talvez estivesse um pouquinho acima do peso e dimensões desejáveis. E o tamanho, ele não é feito a diferença do... Claro que tem influência no tamanho dessas divisões, mas sim pela circunferência da caixa toráxia, que são divididos nos grupos. Os grupos, não, das raças, não das variedades, me desculpe. Aqui nós temos o quinto grupo, com cães e espíritos do tipo primitivo, o Akita, o Akita americano, que entrou alguns anos atrás no grupo 5 da FCI, foi reconhecido, o Basenji, o Shaw Shaw, o Husky siberiano, o Malamute do Alasca, Samoeda, Shiba Inu, espíritos alemão, o Cholets country, que também é dividido em três tamanhos, o miniatura, o intermediário, o médio, e o grande, o Cholo. Alguns exemplos, como o Shiba Inu, o Akita americano, o Akita Inu, o Malamute do Alasca, o Husky siberiano, um Volpino italiano, esse dá para ter uma ideia do espírito alemão, o Elk Howe norueguês, o Shaw Shaw, o Samoeda, que como eu citei no grupo na Inglaterra, ele está como um cão pastor, e ele realmente exercia, e ainda exerce em alguns lugares, é um excelente cão pastor, em outros lugares, como um cão conhecido como Trenó, e também serve, como a maioria deles, como cães de caça. Temos também outros exemplos desse grupo, o Farrowhound, que no caso do Akassé e dos outros, se ele está no grupo Hound, o Cholets country, esse é um miniatura, o cão pelado peruano, o podengo português, e depois nós passamos para o grupo 6, onde temos os sabus, os farejadores, e raças assemelhadas. Esses cães, além de seguir rastros, os cães de faro, eles são muito usados hoje em dia, como policiais, para achar drogas, e fazem um excelente serviço, assim, como todos os outros cães, têm a capacidade de se treinar, alguns têm mais dom, logicamente, para o ser humano, que essa é a principal função, mas também são usados para, nesses casos, de catástrofes, para encontrar vítimas soterradas, e não só esses cães exercem, mas tem outros cães, como labradores, até mesmo o Dogerman, mas esses são realmente excepcionais, para achar pessoas perdidas, esses farejadores. Temos aqui destaque como o Basset Hound, o Bigo, o Blood Hound, o Dálmata, que está em todos os outros grupos, outras entidades, como o Nono Sporting, que é, como eu falei, são cães, além de companhia, todos têm a sua utilidade, ele era usado para acompanhar as carruagens na Iugoslávia, depois era o país patrono, depois atualizou para a Croácia, e depois tem outros cães aqui, que não vou citar todos aqui, por causa do tempo, nós temos o Rodésio Hitchback, temos o rastreador brasileiro, que está em fase final de reconhecimento, que também vai ser falado na sequência nesse congresso. Depois, outras, várias, outras raças citadas, aqui alguns exemplos, o Foxhound inglês e o Foxhound americano, que tem poucas diferenças, o Foxhound inglês é mais robusto, e pelo padrão da FCI, ele é um pouquinho mais alto, mas é 64 centímetros, o máximo, outros 63,5, mas são muito similares, tem poucas diferenças. O Basshound, o Bloodhound, o Beagle, isso numa entrada de um grupo, principalmente nesses cães, o próprio Waterhound também entra, e vários outros cães sabujos, esses Hounds, eles são muito típicos quando entram em um grupo, um movimento em círculo com essa cauda alta e ligeiramente curvada, é uma característica muito forte, como todas as outras raças, existem outros grupos, as divisões, quando tem aquela entrada em pista dos vencedores de raça, em círculo, muitos deles têm as suas tipicidades na movimentação, principalmente colocação de cauda, etc. Até cabeça, porque tanto o Basshound quanto o Bloodhound muitas vezes têm a tendência de farejar, não deve ser nem penalizado um Basshound que tentar trotar, tentando farejar o chão, claro que hoje existe muito show e isso não acontece, mas eles são cães com uma aptidão impressionante. aqui mais um exemplo, o PBDV, o Petit Basset Grifon Vendie, que também mostrando uma movimentação excelente, tem o Grand Basset Grifon Vendie, que é de um tamanho maior, tem aqui o exemplo do Dálmata no grupo 6, e que eu, assim, não entendo muito a explicação para o Dálmata no grupo 6, mas ele normalmente é do non-sport em outros lugares. o braco alemão pelo curto, o braco alemão pelo duro, aqui já passamos para o grupo 7, que são os cães de aponte, de caça, o pão entre inglês, o setor e gorda, o setor inglês, o setor de grandeza, o ruivo, esses cães do grupo 7, diferente dos grupos dos rounds, eles quando entram na maioria deles, não todos, claro, na pista eles têm aquele tipo de movimentação, a colocação da cauda, uma continuação da horizontal, são garupas mais arredondadas, não deve se elevar muito, e é uma figura que a gente vê quando se movimenta. Aqui temos outros cães desse grupo, mais comuns, o Visla pelo curto, o Weimaraner pelo curto também, mesmo o braco alemão, que são cães assim, que daí, essa posição de cauda é diferente, que já é uma inclinação de garupa a 30 graus, ela não é uma continuação do horizontal, não deve se elevar tanto, não deve ser um gateio, mas ela deve ter uma inclinação, provavelmente, em torno de 45 graus. Aqui tem um exemplo do Weimaraner de Pelon, que não é muito comum para nós. O Seter Gordon, outros exemplos, o Braco italiano, o Seter Irlandês, esse aqui é um show na Índia, é um poiter inglês, o Spinone italiano, uma Seter inglesa linda, dos Estados Unidos, como representando esse grupo. Temos ainda o Braco Alemão pelo curto, o Braco Alemão pelo duro, o Visla pelo curto, o Visla pelo duro, Braco Alemão pelo longo. Desculpe na pressa e alguns equívocos, mas é devido à pressa também. Depois nós temos os cães do grupo 8, que são os cães retrieves, os buscadores da presa, os levantadores e os de água. Inclusive, eles têm a morfologia, a formação, assim, com aptidões para isso, com pelos, que são praticamente os que não não retém a umidade, e são protegidos para lagos gelados, como o Tisa Peak, Baby Fivre, entre vários outros, com aptidões também excepcionais e também são usados, os labradores, entre outros, para, como cães de faro, para descobrir não só drogas, como em aeroportos, em outras fronteiras, como também cães, pessoas de catástrofes que estão nos escombros, são muito, muito úteis. Citamos aqui os mais comuns, como o Cocker Spaniel em inglês, Cocker Spaniel americano, Clumber Spaniel, Golden Retriever, Retriever do Labrador. Aqui nós temos o Spring Spaniel de Gales, Spring Spaniel em inglês, o Yoelche Spring Spaniel. Depois temos também o Lagoto Romanolo, o Novo Scotch Duck Tolling Retriever, que é bem comum, é de origem canadense, também temos nos Estados Unidos, em vários outros países, o Barbet, e o Cão de Água Português, que está no grupo, no Working, no caso do AKC, ele está no grupo Working, não no grupo, no oitavo grupo. e aqui dá para ver bem as diferenças de pelagens, claro, se nós vamos falar de características de cada raça ou até mesmo do grupo, realmente levaríamos algumas horas para falar, então nós temos que ser um pouco rápido e ser mais ilustrativo para mostrar isso aí. Cão de Água Espanhol, o Sussex Spaniel, aqui um outro exemplo do lindo Clumber Spaniel, é um Cocker Spaniel americano, um Flat Coated Retriever, um Gold Retriever, um Cocker Spaniel inglês, o Retriever de Pelo Interacolado, que é o Curly, o Retriever de Pelo Liso, o Teaser Peak Bay Retriever, esse que eu tinha comentado, ele acabou de pegar uma, foi buscar uma caça para entrar no lago, que ele está úmido e são lagos geladíssimos, e são cães assim, com características, principalmente de pelagens, excepcionais. o Retriever do Labrador, depois passamos para o Cães de Companhia, antigamente falava Cães de Companhia de luxo, que entram os cães que têm suas utilidades também, mesmo alguns cães são terapeutas, todos os cães são cães, além das suas funções, são cães de companhia, além de companhia, são considerados como os melhores amigos do homem, temos alguns mais comuns, o Budogue francês, Cão da Crista Chinês, Chihuah pelo Curto, Pelo Longo, Rifão de Bruxelas, o Lhasa Apso, o Maltês, que está exemplificado aqui, e o Papião. Temos também os quatro variedades dos Poodles, Poodle Toya, o Médio Gigante, o Pug, Shih Tzu, aqui alguns exemplos, Budogue francês, Cavalier King, Charles Pernil, o Pequeno Cão Leão, o Lao Chen, um belo exemplo de um pequinês. Nem todos os exemplos das fotos são cães ideais, alguns são, mas é só para ilustração. O Shih Tzu, é um terre tibetano, um tibetan terre, um cão da Crista Chinês, esse no caso é o Powerbuff, que é aquele com pelo, e um Pug, tem um brifão de bruxela, Shih Oa pelo longo, Shih Oa pelo curto, o Papião, o Bichão Friseu, o Lhasa Apso. Depois nós vamos para os galgos e raças assemelhadas, os lebres, que temos aqui um belíssimo exemplo do African Hound, os mais comuns aqui, o Grey Hound, o pequeno lebre italiano que em todas as outras entidades ele está no Toy Group, tanto na Inglaterra Estados Unidos, Canadá, o Whippet, Wolf Hound irlandês, que já falamos, aqui dois exemplos de Whippets, aqui dois exemplos de Borsoi, uma Saluki, um Grey Hound movimentando, o Slug, que na Índia tem duas raças originais muito parecidas, como o Rajapalan e o Caravandog, aqui tem um belo exemplo de uma Wolf Hound irlandesa que foi na Itália. Depois nós entramos com o Grupo 11, as raças não reconhecidas pela FCI, como já falamos antes, que entra o American Bulley, que está em supermoda, principalmente comercial aqui no Brasil, o American Pit Bull Terr, que é um dos mais populares desse grupo. Temos vários outros citados aqui, que não vou passar agora. Aqui, como falei, o Toy Fox Terr, que está nesse grupo e ele é uma raça reconhecida pelo AKC, o Bulldog Campeiro, que eu particularmente gosto muito desse cão, assim, dessa raça, quero dizer, e o Veleiro Gaúcho, que são os exemplos, são bem desenvolvidos aqui no Brasil. Aqui, só para ilustrar a final, uma exposição na Índia, que é muito linda, era um lugar de casamento, e aqui uma outra expulsão na Suécia, onde ficam os acampamentos, estava chovendo, inclusive, nesse dia, nessa foto, e os acampamentos ficam perto das pistas, e das pistas onde estão designadas para o julgamento. E aqui, no final, essa foto também ilustrativa, num dressing show da China, é mais como uma homenagem a essas flores, realmente é muito bom julgar um dressing show, julgar, poder tocar quem é a Adminadora de Cães, e isso, para concluir, além dos agradecimentos, queria só dizer, hoje nós estamos reunidos, já tivemos mais de duas mil inscrições, esse congresso com mais de, com 27 países, né, sendo representados aqui, e só queria só lembrar que a nossa, nós estamos unidos aqui por um motivo, pela nossa admiração pelos cães, então, esse é o nosso princípio, que nós nunca podemos deixar de lembrar, todas as outras atividades, seja adestramento, handling, veterinária, empresários, pet shop, outros lados políticos, os juízes, todas as atividades que desenvolveram, mas nós temos um princípio, que é o nosso amor pelos cães, então, nós nunca vamos esquecer que é o amor dos cães que nos uniu. Muito obrigado a todos. Obrigado.